Olá, sou o Gilvan, canal A Beleza de Bioma Catinga, o melhor canal do universo, também o menor, só nós estamos dentro da terra do mel, saindo da área urbana para a área rural, então vai ficar tremido o vídeo não dos melhores, mas é o que eu posso fazer. Nuvens e muito verde, nós estamos em um período de chuva, final de junho de 2022, antes de começar a relatar aqui tudo e ver o que eu quero mostrar nesse vídeo, peço por favor para você assinar o canal, compartilhar nosso vídeo, deixar o seu like, tocar o sino para o YouTube, poder reconhecer e mandar sempre mensagem para vocês, então é importante, muito importante isso. E assistir o vídeo até o final, porque isso é importante, é importante para mim, é importante para o YouTube, é eu fazendo mensagem, fazendo propaganda da plataforma digital, mas vamos lá, pessoal, nós estamos descendo uma estrada de terra, vai ficar tremido, mas que tremelica, hein Gilvan? Não, é, eu estou dentro de um carro e estou pilotando, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, gravando, mas eu não estou pegado na câmera, a câmera está no suporte, vamos lá. Aqui nós estamos chegando em uma barragem, essa barragem tem 60 e pelo menos 64 anos de construída, um pouquinho mais, ela foi construída na seca de 1958, é um açude, então o título vai ser mais ou menos açude de 1958, mais ou menos por aí, quando eu decido depois. Aqui é marmelho, está tudo verde, olha gente, tem planta da caatinga, é planta da caatinga, nós estamos já chegando, estamos se aproximando do açude, é o açude do convento, que a gente sempre conheceu aqui, eu nasci bem depois do açude, quando eu nasci o açude já existia, já estava bem grandinho. Então nós vamos descendo aqui, é área bem íngreme, inclusive essas duas mansões aqui, aqui tem duas mansões gente, que eu estou vendo que não existia, elas são novas, fazia um tempo que eu passava aqui, passei algumas vezes à noite, mas está aí, aí é o sangreador, quem não conhece sangreador não é uma sangria, não é uma menina imestruada, na verdade é a água que tem que deixar, porque aqui cai riacho aqui dentro, e aí, a água é bem rasinha, é bem plano gente, aqui tem uma passagem, isso aqui é chamado passagem molhada, vamos atravessar, tem gente aqui, tem a queda d'água, olha aí, beleza, então, o que mais me surpreende, como já falei em vídeos anteriores, é essa quantidade de chuva, com água, você está vendo, surpreende, essa quantidade de água, nesse período do ano, no sertão, aqui é seco, nesse período do ano, está absolutamente tudo muito seco, o que temos essa água, é uma situação inusitada, é chuva, é mudanças, ninguém, tenho conversado aqui, tenho conversado, conversei com o senhor, que ele tem 80 anos, ele disse que não lembra de ter acontecido isso durante toda a sua existência, nunca aconteceu, é a primeira vez, é algo diferente, é algo que merece resistir, merece a gente documentar, nós estamos aqui, chegando, atravessando, toda a parte aqui é chamada sangrador, e nós estamos aqui, atravessando, vamos atravessar aqui, e vamos, aqui a parede, essa parede, em 2004, há 18 anos, ela quase ia embora, essa barragem, esse açude, foi nessa parte aqui, justamente aqui onde eu estou, que quebrou, a água passou por cima da parede, e quase leva tudo, mas por sorte, não levou, e está aí o açude, beleza, né, está tudo muito legal, vamos atravessar, vamos fazer uma volta ali, naquela parte alta, e a gente volta aqui para cima da parede, filmando novamente, esse é o objetivo, gente, aí, a trimilíquica, que eu estou vendo aqui, estou observando na câmera, um olho no, na estrada, outro na câmera, porque eu ficava a cair aqui, se cair dentro da água, é complicado, se cair fora da água, é complicado também, cair para, para um lado, para o outro, para a direita, ou para a esquerda, o negócio aqui fica feio, não sei qual é o lugar pior, talvez para a esquerda, ainda melhor do que para a direita, então vamos observando aí, gente, ó, aqui tem outro sangrador, porque esse foi feito, quando em 2004, quase levava, foi por pouco, agora aqui, o governo, na época, passado, a Compesa, na verdade, que é a Companhia de Saneamento e Tratamento d'Água do Estado, ela quis fazer uma barragem maior, aumentar essa barragem, a capacidade tem, dá para fazer isso, dá, agora, tem uma questão interessante, esse açude, ele está, aí, tem, no mínimo, dois metros de lama, de terra, de matéria orgânica, que o, os riachos, carregaram aí para dentro, não dá para ver que tem água, então, vamos fazer uma curva aqui, gente, já, já, vamos fazer aqui, eu vou subir mais um pouquinho para, vamos descer agora, vamos descendo, descendo todo santo ajuda, e vamos lá, tem muitas mansões aqui, mas, assim, casas boas, né, casas excelentes, tá, é muito, é muito legal aqui, então, vamos atravessar de volta, a mesma, o mesmo caminho que eu fiz, de ida, eu estou fazendo de volta, tá, vamos pegar a, passar por cima da, da parede, da barragem, a gente chama de açude, aqui é um sangrador, vocês, dá para ver qual a diferença que tem lá, ó, porque aqui, se eu começar a juntar água, o que vai acontecer? Vai vazar uma parte por aqui, não corre o risco de, novamente, acontecer a ruptura, então, tem essa questão, isso aqui já foi feito em 2004, antes não tinha, olha aí, a parede, a parede estreita, aqui dá para passar carro e moto, junto, dá para encontrar, ocorreu um encontro, agora dois carros, não, se chegar um carro, quem está na ponta, ou da marcha ré, ou, o, tem que, não dá para passar, aqui não dá para cruzar dois carros, observe aí, que é muito estreito, não é uma parede muito larga, tá, aqui tem uma pressão d'água, essa represa vai muito longe, lá para a parte de cima, eu vou já relatar, olha lá as casas, as casas que eu falei, é casa boa, as casas de segundo andar, aquela lá, ali é junto ao sangrador, quando a água baixa, a gente passa aqui pela parte direita, essa parte sai lá na frente, naquela estrada lá, que passa na frente daquela casa, a casa grande, e quando está com água, desse jeito, a gente tem que passar aqui, dobrar à esquerda, vamos dar uma paradinha aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá, vamos observar aqui, fica aí atento, todo mundo, é bem feito, essa barragem foi muito bem feita, e só um detalhe aqui, eu já relatei isso em um vídeo no passado, essa barragem foi feita, todo o pessoal cavando isso a terra, trazendo para cá, e batendo com a estrutura de madeira, chamado maio, maio, isso mesmo, não é o mês, maio, é uma estrutura de bater, e com parriola, mas o que é parriola? Duas madeiras feitas, tecidas com cipó, onde o pessoal botava a terra, e carregava a terra aqui, para cima da barragem, olha lá como é bonito, olha a quantidade d'água, para o sertão, uma quantidade d'água grande, vai, o grande é lá o Rio São Francisco, que cruza o velho, aqui o par do sertão, o velho chique é que é grande, mas isso aqui é, olha lá baixo, o sobradinho é enorme, lagom artificial, aqui também é artificial, olha aí como está verde, olha tudo isso, observe tudo, mostrar isso para vocês, é importante estar mostrando isso para vocês, para vocês verem, observar isso bem direito, aqui tem muito mato também, já precisa retirar esse mato, que está bem complicadozinho, está isso aqui, lá para cima, aquilo é chamado pinga, essa água que está chegando aqui, praticamente é uma água que a gente chama aqui de embrejado, choveu, a água está correndo, vocês veem, a água limpa, porque já é água que minou, que filtrou no solo, e ela sai na frente, ela sai por depressão, a gente sabe, né, gravitação, né, diferença de altura, aí até as depressões, e aí a água sai, e cai aqui dentro do açude, tá, então é isso, agradeço a todos vocês que assistiram, a gente vai por aqui, fica só com as imagens aqui, é muito bonito para vocês, observem aqui, olha aqui, é bem feito, olha uma rotante de mato aqui, esse mato, ele só é expulso daqui dentro, vou chamar assim, se chover bastante, antes de ser uma quantidade de água, água barrenta, tem uma questão, o que acontece com a água barrenta, ela tem aquela cor por causa da argila, muita argila, ela tem a maior densidade, e ela empurra essa água, que é a água limpa, que tem menor densidade, essa aqui tem só alguns sais, algumas coisas, é assim que funciona, beleza? Então agradeço aí a todos vocês, fica aí com as imagens, fica com o restante das imagens, a gente vai parando por aqui, lembrando de assinar o nosso canal, sempre, e compartilhar, e você que chegou até aqui, parabéns por ter chegado, por ter assistido o nosso vídeo, ter prestigiado o nosso canal, a gente agradece, é isso que a gente pede sempre, essa é uma, para a gente poder bater alguma meta, não sei quanto e quando, mas é assim que a gente faz. Então um abraço a todos, fico com Deus, tudo de bom para todos, quem eu conheço, quem eu não conheço, quem está próximo, quem está longe, para todos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha aí, olha aí, beleza? A gente fecha por aqui, né galera? Fechamos o vídeo por aqui. E agradeço a todos vocês que são inscritos no canal, compartilhem o vídeo, principalmente os nossos nativos, aqui de Morelandia, nossos conterrâneos.